Ou vai pro além, eu não tô poupando, é só sou o Xen Eu não tô na vibe de querer fazer o bem Despertar o lado mau, então podem se assustar Isso só tem um final, e cê não vive pra contar Não tenho ganância, nenhuma ambição, sou só uma força da escuridão Apenas um cara que é um vilão, por diversão Ou paz escuro, se planeio destruo, se planeio ficar na sua Não é bom reço, ou vai perder a cabeça Não tenho ganância, nenhuma ambição, sou só uma força da escuridão